Fala, fala, galerinha! Eu sou Norberto e esse é mais um Elefante Literário, com as leituras do mês de março. Eu comecei o mês de março terminando a leitura de O Retrato de Dorian Gray, um clássico da literatura, escrito em 1890 por Oscar Wilde. Aqui ele conta a história de Dorian Gray, esse jovem muito bonito, que é modelo de Basil, um pintor da época, que tem como amigo Lord Henry. Ele é um rapaz ingênuo, que não sabe muito da vida, e certo dia tá tranquilamente ali, pausando pra Basil, enquanto faz o retrato dele, quando o Lord Henry chega, e com uma lábia muito... e leva Dorian Gray a refletir sobre as atitudes que ele tá tendo à vida, como se ele tivesse que viver mais intensamente e aproveitar tudo que a vida dá, só que de uma maneira um pouco estranha. Então, a partir daí, Dorian Gray, que era esse rapaz incorruptível, passa a tomar atitudes que desagradam a Basil, e cada vez mais a relação dele com o Lord Henry vai crescendo, e vai se tornando uma coisa meio estranha, só que todas as atitudes ruins que ele toma são retratadas no quadro que Basil pintou dele. Todas as angústias, todas as tristezas, todas as coisas ruins, todos os pecados que ele comete são retratados nesse quadro, e envelhece ao longo do tempo no lugar dele. Então, Dorian Gray passa a ser esse jovem bonito, bem apençoado, alinhado, um modelo, eternamente, só que o quadro vai envelhecendo no lugar dele e se tornando uma coisa... vai se tornando essa coisa estranha, como se fosse a imagem do demônio. É um livro para o qual eu dei 5 estrelas, e não fez parte do projeto Mulheres para Ler, que rolou durante todo esse mês de março, no caso dos livros eu vou apresentar agora, porque esse aqui eu comecei a ler em fevereiro e terminei em março, então eu não ia parar a leitura durante o mês, daí... Então, o primeiro livro que eu li do projeto Mulheres para Ler foi A Vingança de Maradaya, o terceiro livro da trilogia Maradaya, que finaliza e completa esta saga maravilhosa, com esta pessoa maravilhosa que é a Maradaya e os seus amiguinhos. Aqui a gente vai encontrar todas as respostas que ficaram pendentes no segundo livro, e vai descobrir muitas coisas que a gente queria saber desde o primeiro, que ficaram no ar, só que não foram tão bem explicadas e tão bem resolvidas assim. Mistérios sobre alguns personagens, chave na história, vão se desenvolver aqui, e vão terminar aqui, de uma maneira espetacular. É uma série para a qual eu acho que eu dei 5 estrelas para todos os livros. O terceiro livro que eu li em março foi O Cirurgião, de Tess Gerritsen, é um suspense, um thriller policial, que te deixa a flor da pele... Já tem resenha desse livro aqui no canal, é só clicar aqui no card para assistir, por isso eu não vou falar muito, mas esse livro é o primeiro da trilogia Rizzoli and Iles, e aqui a gente conhece a detetive Rizzoli, que vai tentar descobrir junto do parceiro dela o mistério por trás de assassinatos que vem acontecendo ali na região, e tem uma doutora no meio, e tem um assassino, e tem um... Logo após, eu li os zines Marcela Mulher Melhore, de Ilustralu, e Sobrepeso, de Aureliano Medeiros. Esse aqui fugiu um pouquinho, né, ao projeto Mulheres para Ler, mas ainda estava lendo. São dois zines de autores natalenses, muito bons, da editora Tripo, que eles têm traços bem peculiares e bonitos, firmes, que retratam situações de dia a dia pelas quais todos nós passamos certas vezes. Também li, não queira saber de Lisa Jackson, o lançamento do Grupo Editorial Record pelo selo da Bertram Brasil. Tem resenha também aqui no canal, só clicar aqui no card pra assistir. Ele vai contar a história de Ava Church, essa mulher que ficou internada durante muito tempo em hospitais psiquiátricos, e quando volta, ela começa a ter visões do filho, que desapareceu há muitos anos, e tem alguma coisa errada com a família dela, que está escondendo alguma coisa, mas ela não sabe o que é, nem a gente. Então a gente vai ter que descobrir junto dela o que é que está acontecendo aqui. Pra mais informações, acesse o card, acesse www.também li um pouco atrasado, Cidade das Cinzas, o segundo livro da série Instrumentos Mortais, que eu deveria estar lendo acompanhando o projeto de Paulo Hass, do Livraria em Casa, só que ele leu em fevereiro, e enfim, estou atrasado dois livros, mas ninguém se importa, porque esse livro aqui é muito bom, dá continuidade ao Cidade dos Ossos, e é muito melhor do que o primeiro livro. Primeiro porque a protagonista é melhor, só que ela ainda é um pouquinho chata, ela passa a ter relevância na série. Personagens secundários como Simon passam a ter também importância muito grande, e fatos, e roubam a cena algumas vezes, diferente de alguns personagens que não tem tanta importância, não tem tanta relevância. Esse livro aqui elevou um pouco o meu gosto pela série, e eu acho que daqui pra frente vai melhorar, espero que melhore, porque eu estou me afeiçoando a esses personagens, e está sendo muito legal. Também li Contos Rabiscados para Corações Maltrapilhos, de Ilustralor, à mesma altura do zine Marcela Mulher Melhor, que eu acabei de mostrar. Aqui ela vai trazer dez contos ilustrados sobre pessoas e sobre relacionamentos. Pessoas que têm separação partido, pessoas que amam em demasia. Segundo a capa do livro, esses dez contos são sobre corações atropelados por rolos compressores, e a pessoa segue em frente com a vida, né? Se alguma história tem um final feliz é porque ainda não terminou, então é mais ou menos esse o teu desse livro e desses contos. Quem quiser, acesse o site da Editora Tribo, a gente vai deixar aqui na descrição, e confira esses livros que... Último livro que eu li em março foi Kastanka, Artista por Acaso. Um livro que eu lia muito durante a minha infância, eu lia cerca de oito vezes por dia, porque ele tem 40 páginas, é super fininho, cerca disso, menos de 50. É do Russo Tchekov, uma adaptação para crianças. E conta a história dessa cachorrinha, Kastanka, que se perdeu do seu dono e é encontrada por um artista de circo, que nada mais é do que este palhaço, que coloca ela para trabalhar no circo e fazer espetáculos no lugar de outros animais, que ele também cria. Então eles vão criar uma relação de amizade, uma relação de dependência. Como o livro tem 40 páginas, é arriscado eu contar o final, então... Mas esse livro nos traz a ideia, a moral de amizade, lealdade, gratidão e todas essas coisas que permeiam, né, o ser humano, as pessoas que são dependentes das outras e o retorno que certas vezes a gente dá às pessoas pelo que elas fazem por nós. Então é isso aí, pessoal. Essas foram as minhas nove leituras do mês de março. Olha aí, para quem estava desacreditado, foi até que um mês bem recheadinho, se bem que dois são umzinhos, meio fininhos, né, a gente vai seguir junto com esse livro aqui. Então a gente deixa seis livros mesmo para ler. Saldo positivo para o mês de março! Essas foram as leituras do mês de março, o mês do projeto Mulheres para Ler. Eu fugi um pouquinho do projeto em alguns momentos, mas tudo bem, porque o saldo no final das contas foi maior para o projeto. Se você já leu algum desses livros, ou se interessou por algum deles, deixa aqui no comentário para a gente saber. Deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal e não esqueça de seguir a gente em todas as redes sociais. Valeu! O que foi? Tem, tipo, uma continuação. E a corpó, foi. Ela morreu no mês passado, sei lá. Ela começou, só terminaram. Se você não sabe. E aí E aí E aí E aí